Música 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 3 e 4, Ricardo passa mais um, chegou o paraíso, bateu o Bernardo! Esparma o Bernardo, mais um, tá vendo de novo o paraíso, tirou na marcação, bateu o Bernardo, tira mais um, Passou na marcação, o Ricardo tomou o time, o Ricardo bateu o Bernardo, Ricardo, Divrô, ele bateu para o gol, salva mais um, Pedro na marcação, bateu para o gol! Foi com o pé alto em cima do goleiro, pegou o Bernardo no rosto dele, o goleiro não ficou com ela, Chegou o Bernardo, mais um, cortou de novo, Divrô, vai fazer Bernardo! Bernardo afasta mais uma, um gigante, goleirão de pinorama, Bernardo! O goleirão bateu direto, Bernardo, tira mais uma, Bernardo! Chegou, bateu para o meio, goleirão pegou, Bernardo! Chegou o Piero, chegou o Piero, chegou o Piero, de novo o Piero! Bernardo, chegou, bateu para a frente também, Piero, na marcação, ficou com o goleiro o Bernardo! O Piero, chegou! O Piero, chegou! O Piero, chegou! E aí